Olá galera, eu sou o Ricardo Schaifer com mais uma videoaula, dono do canal The Gamer Play EA3. Hoje eu vou estar ensinando a vocês como enviar áudio no Facebook pelo computador. É que muita galera aí tem dúvidas sobre como estar mandando áudio ou vídeos no Facebook pelo computador, né? Porque pelo celular tem uma opção lá que vocês podem estar gravando o áudio automaticamente e estar enviando para as pessoas, no caso para os contatos online. E no computador é totalmente diferente, né? E eu vou estar mostrando aqui para vocês. É bem simples. Bom, antes de mais nada eu gostaria que vocês entrassem aí na minha homepage e curtissem a minha página. Vai estar ajudando bastante. The Gamer Play EA3 Vocês vão estar por dentro aí de tudo sobre jogos e consoles e notícias sobre games. É bastante interessante, galera. Eu vou estar compartilhando aí e postando bastante coisas legais, interessantes. Bom, primeiramente, vocês vão vir aqui em opções, né? Aí vocês clicam em kicktime player. Aí depois vocês clicam em arquivo, né? A opção arquivo aqui. É, nova gravação de áudio. É, aí vocês clicam aqui no íconezinho vermelho. É, teste. Aí, vocês clicam de novo no íconezinho vermelho. Depois clicam em fechar. Teste. Aí depois vocês procurem o contato que vocês querem aí, pelo Facebook. Eu vou estar mandando para essa pessoa aqui. Vocês clicam em opções, adicionar arquivos. Aí vocês procurem o áudio, né? Aqui no caso, teste. Clicam em open. Aí, espera carregar. E aí é só dar um enter, galera. Eu não vou enviar porque eu já enviei para ela. Eu testei aqui, né? Então eu não vou enviar de novo. Bom, é isso aí, galera. Eu espero ter ajudado aí. Para quem tem dúvida aí, para quem tem Mac também, no Windows é o mesmo sistema. Tipo, não é a mesma coisa que o Mac, mas é a mesma coisa a gravação de áudio. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, clique aqui embaixo em gostei. E se inscreva-se no meu canal. E qualquer dúvida pode estar me adicionando no Facebook. Ricardo Schaifer. Bom, eu espero ter ajudado. E é isso aí. Obrigado. E aí E aí